Boa tarde Alisson, boa tarde meus amigos do Os Eventos, estamos mais a ver aqui na DAS Dupla Lembrando, eu sou o John, o carinha ali é o Douglas Cara, e falar pra vocês, nunca tinha pegado um negócio louco disso aqui, hein C4 lógico, mas parece uma espaçonave por dentro, cara 2.0 automático, pica da galáxia Quanto que vai pedir no bicho, cara? Quanto vai pedir aí, mano? Ó, eu vou pedir 48, hein Mas se for hoje, hoje, nós estamos ouvindo o propósito, hein Liga no WhatsApp, estamos te esperando, hein Aqui, ó, Corolinha, única dona, 70 mil quilômetros, faz 50 E tem o tal do Vem Que Vem Que Cana Gorfão, 2009, 1.6, completo, aro 18 E o valor é o calibre do revólver, quanto que vamos pedindo, bicho? Ó, pé 38, 38 Aí, eita, oros, velho Ó, .1.6, essência, pica da galáxia Multimídia, roda 16, o topzinho Cara, tá saindo apenas 38,5, cara, carrinho 2013, top de linha O Ninho, 2019, único dono, 60 mil quilômetros, ideal pra Uber Aplicativo, o que você quiser fazer, o bicho não gasta nada É completinho, único dono, 60 mil quilômetros, 44 mil Financia 100%, lembrando que nós estamos com a parceria com o Banco Sicredi, PAN E Santander esse final de semana Vai ter um feirãozinho aqui na loja, vem que tá tendo Tá tendo shopping, só vem, só vem, vem .2014, Moonlight, é tudo clarinho por dentro Aí você vai mostrar pra vocês depois, vão ficar babando 1.6 completinho, quanto que vamos pedindo essa raridade aqui, Douglas? Ó, esse aqui já tá na casa dos 40, hein, pesado Ó, quem tá chegando, conforto extremo Ó, foquezinho 2012, 1.6 Esse é o, pra quem gosta do plaquinha, ó, pneu usada Tudo nova, apenas 34 mil E tem esse, mais um monte de carro, cara Que a dose dupla aproveitou esse final do mês Porque a gente sabe que você vai vir aqui Então, ó, pra quem quer também uma motinha, tem também Tinha mais um monte e já foi tudo, ó Então vem que até hoje de tarde já tem um monte de motos chegando Então estamos te aguardando, hein Financiamentos até 100%, cartão até 24x, cheque, material de construção Então não tem desculpa, só vem, vem Não tem erro, não Tchau, tchau 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 Tchau